É todo o município da região com mais de 20 mil habitantes, nós vamos abrir uma unidade descentralizada da universidade para que os alunos que tenham feito o Enem e realizar todo o ensino médio na rede municipal, na rede estadual do município possam entrar na universidade competindo somente com os seus colegas de cada município. Isso é uma maneira da gente fomentar e valorizar a própria educação média pública na abertura da universidade. Esses alunos entram no colégio universitário, fazem o equivalente a um ano, um ano e meio do bacharelado interdisciplinar que será a entrada única para todos os cursos. É uma equação que a Anísio Teixeira solucionava assim, massificação não implica necessariamente em perda de qualidade, ela precisa só ser bem feita e os critérios fundamentais serão os critérios de avaliação. Nos colégios universitários, aos sábados, as equipes das três sedes dos três campos, que são Itabuna, Porto Seguro e Teixeira, vão se deslocar para a rede para proceder à supervisão, coordenação e avaliação. Agora, os alunos estarão lá com acesso online em tempo real a todas as aulas que serão, aulas, laboratórios, seminários, serão ministrados nas três sedes. Sendo que os alunos nos cursos presenciais, eles serão supervisores, tutores dos alunos que estarão nos colégios universitários, de maneira a criar uma interface de diálogo. E o desempenho dos alunos nos colégios universitários vai impactar na nota daqueles alunos presenciais que têm essa relação de tutoria. De maneira a gente criar uma espécie de competição solidária, uma pedagogia do compartilhamento para introduzir uma energia, que seja uma energia intrínseca ao próprio processo pedagógico dessa nova instituição. A gente quer aproveitar o experimento para testar com liberdade algumas das ideias que Eniso Teixeira pensou para a Universidade de Brasília. Mas que, infelizmente, com os anos, com as décadas, foram sendo retrocedidas. De maneira que hoje, na própria UNB, existem poucas dessas ideias originais que a gente está querendo reativar lá na Universidade Federal do Sul da Bahia. Os Estados Unidos se chama Community College. A maior parte da escolaridade superior dos Estados Unidos é em Community Colleges. Alguns concluem o Community College e vão para o College inteiro, que é aquele College de quatro anos. E só depois, nos Estados Unidos, eles entram nos cursos profissionais. De maneira que o sistema brasileiro é incompatível com o sistema norte-americano, canadense, inglês, europeu, de modo geral, Sudeste Asiático, Oceania. Isso reduz a possibilidade de internacionalização da Universidade Brasileira. Com o sistema que a gente está implantando lá no Sul da Bahia, a compatibilidade vai ser plena. E até mesmo o próprio ano letivo nosso vai começar sincronizado com o ano letivo internacional, que é justamente o mês de setembro, quando aqui, para nós, já está no meio do segundo semestre. E essa compatibilidade também será estrutural. De modo que um aluno, concluindo o colégio universitário, ele pode, num processo de intercâmbio, ir para um college nos Estados Unidos e fazer terceiro e quarto ano. E concluir o seu... Ou, ao concluir o bacharelado interdisciplinar, vai para qualquer país europeu e, numa universidade daquelas, ele já entra direto num daqueles másteres profissionais que eles estão implantando lá. Então, essa arquitetura curricular precisa ter, nesse caso, uma equivalência que, no nosso caso, vai ser maior com a rede internacional de educação superior, até mesmo do que as próprias universidades brasileiras. Mas isso é para forçar um pouco, incomodar um pouco as universidades brasileiras para repensarem o seu modelo de formação universitária.